Eu sei que nós estamos aqui nessa noite, amém? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que todos nós temos, não uma gratidão momentânea, nós temos uma gratidão eterna ao Deus da nossa vida. Se a gente parar um pouco pra pensar, nós vamos chegar à conclusão que não fizemos nada para estar onde nós estamos. E continuando, não fazendo nada para irmos para o lugar onde vamos, que é o céu. Mas o ousado amor de Deus nos deu essa oportunidade, amém? Graças a Deus. Vamos orar, Pai. É por causa da letra dessa música, sua ousadia em vir ao nosso encontro, em nos aceitar, em nos receber que nós estamos aqui nessa noite, Pai. O Senhor nos encontrou, andávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. Te louvamos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso podemos chegar nesse lugar e louvar, por isso podemos chegar nesse lugar e estudar a Sua Palavra. Porque temos fome e sede da Tua Palavra. Alimenta-nos nessa noite, Senhor. Precisamos ser alimentados pela Sua Palavra. Precisamos sair daqui saciados, Pai. Precisamos sair daqui alimentados. É a Tua Palavra que nos alimenta. É a Tua Palavra que nos põe de pé. É a Tua Palavra que nos sustenta. E ainda se cairmos, Senhor, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão e nos põe de pé novamente. Por isso, Pai, Te louvamos. Fala com a gente. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos. Porque a Tua Palavra é o nosso alimento todo dia. A Tua Palavra é que nos fortalece. É a Tua Palavra que nos faz olhar para frente. É ter a certeza, Pai, que Tu estás conosco. Fala com cada um de nós, Senhor. O texto é o mesmo, as lições são as mesmas. Mas Tu és um Deus tão grandioso. Um Deus tão maravilhoso. Que Tu és capaz de falar a cada um segundo as suas necessidades. Fala conosco, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 7. Eu quero ler os primeiros doze versículos. de Jeremias, capítulo de número 7. Que tem como tema, nessa noite, o templo do Senhor. Jeremias, capítulo de número 7. Achamos, amém? Diz assim, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós os que entrais por estas portas para adorar-lhes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais. Cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizes, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um couvil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento, pode assentar-se. Quando nós estudamos esse assunto, quando nós percebemos da construção do tempo, Salomão construiu o templo com uma finalidade. Mas ao longo do tempo, esta finalidade foi se perdendo, foi deixando de ser. Nada diferente dos nossos dias. As mudanças, os modismos que nós vivemos, têm mudado a característica, a identidade. Hoje, nós temos uma grande dificuldade em identificar, muitas vezes, alguns segmentos. E Deus, então, dá a Jeremias, no seu tempo, Ele dá uma ordem. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos hoje, não apenas de sacerdotes. O que nós precisamos hoje, são de profetas. porque os profetas, eles falam aquilo que se deve falar, e que muitas vezes confronta com a nossa vida. O que nós precisamos, são pessoas que se levantem, e todos nós, eu me incluo nisso também, eu não estou me isentando disso. O que nós precisamos, é que se levante homens e mulheres, para que nos fale, aquilo que Deus está vendo, e que nós não estamos, muitas vezes, dando qualquer valor. O que nem sempre, e você pode discorrer isso nos textos bíblicos, nem sempre, os profetas, falaram, o que as pessoas queriam ouvir. nem sempre, os profetas foram, aplaudidos, pelas multidões, mas sempre, foram eles honrados, por Deus. A base desse texto, que nós, estamos observando, que nós lemos, do verso 1, ao verso 12, a base do texto, é o templo do Senhor. Obra de alvenaria, esse texto, não está se referindo, a templo do Espírito Santo, nós, está se referindo, a obra de alvenaria, ao templo do Senhor. O texto, não deve ser arranhado, o texto está se referindo, a isso. Uma obra de alvenaria, uma obra em que, foi feito por mãos humanas. E Judá, então, está, dentro, e fora, do templo, ao mesmo tempo. Deus, então, levanta Jeremias, para fazer, uma correção. E ser, profeta, e antigamente, se cantava, uma música muito linda, sendo terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Muito bonita, a melodia. Mas, difícil de aplicar. Difícil, de viver. Algumas, canções, lindas, que nós, proclamamos, que nós, declaramos, mas, se nós formos, bem sinceros, conosco mesmo, nós vamos dizer assim, isso é muito difícil, para mim. Eu preciso, crescer, mais um pouco. Eu cresci, eu preciso, avançar, mais um pouco. Eu preciso, crescer, na fé. A gente, recita, abacuque, se qualquer coisa, faltar, vide, a gente canta, linda canção. Mas, quando chega, o nosso dia, quando chega, a nossa vez, quando chega, o nosso momento, como nós nos comportamos. Ser profeta, não é fácil. Ninguém quer, ser profeta. A maioria das pessoas, não querem, porque, parece, que quando nós, profetizamos, alguma coisa, nós, confrontamos, a vida de alguém. Só que, há uma grande diferença, se a, se o profeta, é alguém, usado por Deus, problema, não é do profeta, problema é de Deus. Deus, então, levanta Jeremias, para falar a Judá. E Jeremias, tem uma grande responsabilidade, porque, se você observar, lá no início do capítulo, ele nem queria, quando Deus chamou ele, ele diz assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Como se Deus, não soubesse, o que estava fazendo. Quando Deus te chama, ele sabe, porque te chama. quando Deus te escolhe, ele sabe, porque te escolhe, Deus não erra. A não ser, que seja, uma escolha humana, que seja, uma promoção, porque nós vivemos, dias de promoções, no meio evangélico. Mas, se não for, meu irmão, você pode ter certeza, que Deus vai estar contigo. Jeremias, então, tem que se posicionar. Eu fiquei imaginando, ao estudar esse texto, a grande responsabilidade, de Jeremias. Se você observar, o verso, de número 1, diz assim, palavra, que da parte do Senhor, foi dita a Jeremias, põe, tinha a porta da casa, da onde? Do Senhor. Deus estava dizendo, a Jeremias, se posicione, esteja lá, na, na, na entrada, da, da minha casa. Se ponha, na frente, da minha casa. Se posicione. E aí, quando, Deus fala isso, para Jeremias, Deus também, faz uma segunda coisa. Deus não manda apenas, ele se posicionar. Deus dá, a Jeremias, Deus estabelece, a Jeremias, falar com intrepidez. No livro, do Bispo Tito, Mudança de Hábito, ele faz, a seguinte citação, não se muda de direção, e não se altera, um hábito, sem antes dar, uma parada. Vou repetir, ele diz assim, no livro, Mudança de Hábito, não se muda de direção, não se altera, um hábito, sem antes dar, uma parada. E eu, identifiquei, foi justamente isso, que Deus, começa a falar, com Jeremias. O hábito, daquele povo, o que aquele povo, estava vivendo, os dias, que aquele povo, estava vivendo, exigia, uma mudança. Exigia, que eles pudessem, serem transformados, pela palavra de Deus. Então, Deus manda, Jeremias, ficar na porta, ponte, a porta, da casa do Senhor, e agora, Jeremias, tem que falar, com intrepidez. Repito, ser profeta, não é fácil. Falar alguma coisa, daqui do púlpito, que você goste, é muito bom. Mas, falar aquilo, que você não gosta, mexer com você, sabe, é, alterar, querer dizer assim, você precisa mudar, não é fácil não. Deus chama Jeremias, e Deus, Deus começa a falar, com Jeremias, a respeito das pessoas, que entravam no tempo. As pessoas, que estavam no tempo. E nós, irmãos, precisamos, ter um grande, um enorme, cuidado, para entrar no tempo. Porque, essa aqui, não é a sua casa. Jesus diz, a minha casa, será chamada, casa, de oração. Na sua casa, você faz, o que você quiser. Mas, na casa de Deus, você não tem a liberdade, de fazer o que você quiser. A não ser, de adorar ao Senhor. E Deus, então, segura, através de Jeremias, Jeremias, se posiciona, lá na porta, e Deus, então, segura o povo. Por quê? Porque, para mudar de hábito, tem que ter uma parada. E o povo, já estava acostumado, a viver de qualquer jeito. Contando que a gente, entre no tempo. Contando que a gente, louve a Deus. Contando que a gente, adora a Deus. Não tem problema. Então, Deus faz o quê? Deus quer mudar, o hábito daquele povo. O que o Senhor faz, então? O Senhor coloca, Jeremias, na porta. E aí, então, Jeremias, agora, vai ter uma palavra, de intrepidez, aos adoradores. Deus vai usar Jeremias. Deus vai, fazer que Jeremias, seja o seu porta-voz. Isso, nos parece, quando nós lemos o texto, que Deus está sendo, muito duro. Mas, irmãos, Deus está sendo amável. Porque Deus, repreende a quem ama. Quando Deus nos repreende, por que que você, repreende o seu filho? Se o seu filho, faz algo errado, você repreende a ele. Por quê? Porque você não quer, que ele erre. Você quer que ele seja, alguém, agradável aos seus olhos, e alguém, agradável aos olhos, de qualquer pessoa. Deus, então, para o povo na porta. Usa de intrepidez, com quem? Com Jeremias. E, eu quero destacar, algumas lições, nesse texto. A primeira, é que a adoração, e o verso de número 2, fala sobre isso. A adoração, ela não pode ser, superficial. A adoração, ela precisa ser, na verdade, uma adoração, profunda. Eu vou, relembrar você, a respeito, de três elementos, que faziam parte, do incenso, para a adoração. Primeiro, estorac. estorac, era uma resina, que se tirava, de uma árvore, e essa resina, ela saia, espontaneamente, sem qualquer força. O que, que o senhor quer dizer isso? Adorar a Deus, a gente não precisa, fazer nenhum, malabarismo aqui, a gente precisa, sentir a presença, de Deus, e adorar. Levanta a mão, abaixa a mão, senta, não, isso é espontâneo. Quando você adora a Deus, espontaneamente, você vai sentir, o que fazer? Eu quero me ajoelhar, eu quero levantar a minha mão, eu quero botar a mão no coração. Por quê? Porque a adoração, não é controlada, a adoração, é espontânea. A nossa adoração, olha, se a adoração é espontânea, então a adoração é individual. Eu não posso adorar por você. Você não pode adorar por mim. Então, espontaneamente, espontaneamente, eu adoro a Deus, estourar. Mas existia um outro elemento também, era o Onica, ou em outras Bíblias, Onisha, que na verdade, era tirado de um molúsculo, no fundo do mar. Ou seja, isso significa, que a adoração, ela precisa ser, se por um lado, estourar, que ela precisa ser espontânea, por outro lado, a adoração, ela também precisa ser, profunda. Porque aqueles homens, eles precisavam ir ao fundo do mar, para que eles tirassem do molúsculo, esse elemento, para que eles pudessem fazer, o incenso. a nossa adoração, ela precisa ser assim. Ela precisa ser, se por um lado, espontânea, por outro lado, ela precisa ter, profundidade. A adoração, se torna profunda, não por causa do templo, não por causa da alvenaria, mas a adoração, se torna profunda, dentro do templo, porque nós estamos, aqui para adorar ao Senhor. Tudo, irmãos, começa, quando nós entramos no templo, você lembra de Pedro e João, quando eles iam para o templo, na parte da tarde, três horas da tarde, eles iam para o templo, e eles encontram, um homem aleijado, eles não estavam, dentro do templo, eles estavam, fora do templo, eles estavam indo, eles estavam em direção, uma porta formosa, e lá naquela porta, quem estava lá? Um homem, que precisava, de um milagre. E ele chegou, aquele homem chega e diz, eu quero prata e ouro, então eles dizem, nós não temos prata, e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o nosso problema? É que nós temos, prata e ouro, mas nós temos, dificuldade de mandar, alguém levantar. Nós precisamos, buscar mais a Deus, nós precisamos, buscar mais o Senhor, porque a adoração, ela precisa ser profunda. Um, um, presidente dos Estados Unidos, cujo nome é, Calvin, Cullidy, ele diz o seguinte, os homens, só começam a crescer, quando começam, a adorar. Você só vai crescer, espiritualmente, quando você começar, aprender a adorar a Deus, quer crescer, adore a Deus, quer crescer, exalte a Deus, quer crescer, engrandeça a Deus, quer crescer, diante de Deus, não diante dos homens, porque só Deus, pode dar o que você precisa. E o que eu faço então, pastor, para que eu cresça? Adore a Deus, adore espontaneamente, adore profundamente, mas existia um outro elemento, também no incenso, o terceiro, que era o galbano, o galbano, para que você pudesse tirar, você tinha que pegar uma folha, e exprimir a folha, isso significa, que a adoração, ela precisa ser espontânea, a adoração, ela precisa ser profunda, mas a adoração, precisa ser feita, em meio às dores, em meio às dores, você não está louvando a Deus, porque você está sofrendo, mas você está louvando a Deus, porque no meio do sofrimento, você tem a quem engrandecer, você tem a quem louvar, e você sabe que não está sozinho, então a sua adoração, quando você entra aqui, lembre-se, lembre-se, a sua adoração, precisa ser espontânea, a sua adoração, precisa ser, profunda, e a sua adoração, precisa ser em meio às dores, mesmo que você esteja, no seu pior momento de vida, adore a Deus, exalte a Ele, engrandeça o nome do Senhor, por que pastor? Porque não há adoração profunda, sem santidade, e o que é ser santo? Ser santo é ser alguém, separado, olha, ser separado, não é dizer, eu sou melhor, é igual o publicano, e o fariseu, não, o fariseu batia no peito, não, não é isso, você quer ser parado, ser separado, é ser alguém totalmente entregue, nas mãos do Senhor, o templo, para eles, era um lugar de proteção, o templo não é lugar de proteção, o templo é lugar de adoração, você não vem aqui, para ser protegido, você vem aqui, para adorar o Senhor, Rei dos Reis, segunda lição, o caminho, o caminho e as obras, estavam, em desacordo, do lado, de dentro do templo, você pode ver isso, no verso 3, Deus chega para eles, e diz assim, Judá, vocês precisam, emendar, os seus caminhos, eu achei bonito, a expressão, da revista atualizada, que é a que eu uso, nada contra, as outras versões, mas a atualizada, se foca, ela começa a dizer, a respeito de emendar, algo que está separado, você já emendou alguma coisa, você colocou junto, ou seja, eles estavam no templo, mas na verdade, eles estavam, longe de Deus, eles estavam, no mesmo recipiente, se eu colocar aqui, um pouco de óleo, o óleo, ou o azeite, vai estar no mesmo recipiente, vai estar, aula de química, não é isso? Vai estar, vai, eles vão se misturar, mas vão estar no mesmo recipiente, pois é, esse é o grande problema, a adoração, ela precisa ser, santa, nós precisamos aprender, a sermos santos, porque esse é o lugar de Deus, o caminho deles, estavam desimendando, não havia emenda, eles estavam no templo, mas eles não estavam adorando a Deus, como Deus gostaria que eles adorassem, eles estavam na verdade, em desacordo, com a vontade de Deus, novamente, no livro Mudança de Hábitos, o bispo Tito faz a seguinte citação, preste atenção, refugiar-se, em um convento, é uma tentativa de camuflar a realidade, que acontece, do lado de fora, ou seja, povo de Judá, vivia uma vida do lado de fora, e queria adorar a Deus, de ir do lado de dentro, e aí Deus chega e coloca Jeremias lá na porta, para dizer não, aqui dentro, vocês precisam adorar em espírito, em verdade, nem a vida, e nem a obra, desse povo, era provada por Deus, irmãos, esse povo precisava se arrepender, esse povo precisava, se voltar para Deus, esse povo precisava, se entregar para Deus, e quando Deus os adverte, Deus quer que eles mudem de caminho, que eles se arrependam, que eles voltem, que eles recuem do que estão fazendo, mas eles estão no templo, dizendo, que é o templo do Senhor, como se o templo do Senhor, fosse qualquer coisa, esse lugar não é qualquer coisa, irmãos, ao longo do tempo, em alguns lugares, se tornou qualquer coisa, mas o templo do Senhor, mesmo feito, por obra de alvenaria, não é qualquer coisa, mas talvez você esteja pensando, mas pastor, a Bíblia diz que Deus não habita, em templos feitos por mãos humanos, é verdade, mas Deus, não mora aqui não, quando nós saímos, Ele vai com a gente, Ele não é um ídolo, que fica morando aqui dentro, Ele não é um ídolo, que estaciona aqui, e quando a gente volta, Ele está aqui, não, Deus, é um Deus, que está onde nós estamos, quando a gente vem para cá, Ele certamente estende a sua mão, para nos abençoar, Ele certamente estende a sua mão, para nos fortalecer, o que Judá precisava, é o que muitos de nós, hoje precisamos, olhar para dentro de nós, e aí, esse exame, é um exame, é uma análise, única, eu não posso falar para você, o que você tem que mudar, eu não posso dizer, quais as mudanças, quais as alterações, que você precisa fazer, para adorar a Deus, mas você sabe, você precisa saber, o que precisa ser mudado, na sua vida, você precisa olhar, para dentro de você, e detectar, o que precisa ser, transformado, o que precisa ser mudado, e deixar que Deus faça isso, terceira lição, Judá, estava crendo, em coisas, falsas, Judá, estava ouvindo, coisas, que não eram, verdadeiras, para eles, o que eles ouviam, era o suficiente, não tinha problema, eles poderiam entrar, bastava estar no templo, o que eles ouviam, parecia que era verdade, Judá na verdade, vivia no templo, como se estivesse, aceitando tudo, não, a gente pode viver, do lado de dentro, do mesmo jeito, que a gente vive, do lado de fora, eles acostumaram, a confiar, naquilo, que eles ouviam, cuidado, com aquilo, que você ouve, cuidado, com aquilo, que as pessoas, falam para você, Judá foi ensinado, eles foram ensinados, que podiam viver, de qualquer jeito, porque estavam salvos, e o próprio texto, vai dizer isso, verso 8, 9, 10, eles acreditavam, que poderiam viver, de qualquer jeito, e ao entrar no templo, estavam salvos, Deus levanta Jeremias, e diz, não é bem assim, não é dessa forma, não é, desse modelo, que eu estou falando, a respeito, de vocês, me servirem, porque, eles viviam, do lado de fora, de qualquer jeito, e quando entrava, do lado de dentro, eles achavam, então, que estavam salvos, com a Bíblia aberta, vai comigo, no versículo, de número 8, eis que vós, confiais, em palavras, o que? Falsas, verso 8, que para nada, vós, aproveitam, aí Deus chega, através de Jeremias, e diz assim, o que é isso? Deus está falando, ao seu povo, Deus está falando, a sua igreja, furtais e matais, cometeis a dutéria, e jurais falsamente, queimais incenso a baal, e andais após outros deuses, que não conheceis, verso 10, e depois vindes, e vós pondes, diante de mim, nesta casa, que se chama, pelo meu nome, e dizês, estamos o que? Salvos, sim, só para continuar, desapraticar estas, abominações, Deus chega e fala assim, não é assim, vocês fazem tudo, o que querem fazer, do lado de fora, e quando você entra, do lado de dentro, você está salvo? Está salvo não, é preciso, é preciso, emendar o caminho, é preciso, mudar, a caminhada, é preciso, fazer, uma transformação, é preciso, mudar de hábito, porque Judá, estava no tempo, mas Judá, não vivia, de acordo, com aquilo, que eles, aprenderam, no tempo, nós, precisamos aprender isso, irmãos, a igreja, não é um lugar, onde te informa, a igreja, é um lugar, onde a palavra de Deus, te transforma, entendeu isso? Você não está aqui, para saber mais de Bíblia, você está aqui, para praticar, a palavra de Deus, que você ouve, você está aqui, não para ouvir, mais uma mensagem, ou, uma mensagem, bem organizada, desenhada, você está aqui, para ouvir, a palavra de Deus, e deixar, que ela mude, o seu caminho, que ela mude, a rota da sua vida, para que Deus, olhe para você, e se agrade, com a sua vida, é para isso, que você está aqui, para que a palavra, de Deus, funcione, sabe porquê, vivemos dias, onde há, tantas pessoas, que dão mal, testemunho, e eu fico, muito entristecido, quando vejo isso, na internet, porque isso, se espalha, a países, a multidões, sabe porquê, que as pessoas, estão falando mal, um dos outros, porque nunca, nasceram de novo, estavam, estavam no templo, estavam na igreja, mas não foram, transformados, pela palavra de Deus, estavam na igreja, adorando a Deus, cantando, mas se Deus, levantasse um Jeremias, Deus iria dizer, vocês estão fazendo, isso tudo, e ainda estão dizendo, que estão salvos, irmãos, vivemos dias, onde as pessoas, não estão dando, bom testemunho, sabe porquê, porque a gente, não pega a palavra, e diz, isso aqui, falta na minha vida, e eu preciso, aplicar, não para que as pessoas, vejam, mas para que Deus, veja, o seu interesse, de ser uma pessoa, transformada, pela sua palavra, Judá, comete três erros, primeiro erro, depois de ouvir, o que Judá, tem que fazer, se consertar, é isso, se você vai, levar um documento, em algum lugar, você vai ao cartório, por exemplo, chegando lá, tem uma exigência, enquanto você, não cumprir a exigência, você não põe, o documento, que você deseja, porque você tem, que cumprir, uma exigência, isso acontece muito, na igreja, a gente dá entrada, numa ata, num documento, e aí vamos imaginar, que caia em exigência, enquanto você, não cumprir, aquela exigência, aquele documento, ele não é liberado, Judá cometeu o erro, qual o erro? não consertou o caminho, Deus falou, mas eles não deram ouvido, sabe por quê? Porque eles ouviram, eles foram influenciados, por palavras, que diziam, vocês podem estar, no templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, porque vocês já estão salvos, cuidado com o que você ouve, no seu dia a dia, cuidado, com as palavras, que você tem recebido, porque pode ser, uma falsa, interpretação, nós vivemos dias, onde há muita, há muita sutileza, há muita sutileza, sabe, tem coisas, que são parecidas, e que exigem de nós, um exame bem profundo, e aí eu me lembro, quando a Bíblia diz assim, que nos últimos dias, enganaria os impossíveis escolhidos, por quê? Porque é tão parecido, é tão parecido, que se você não examinar com detalhe, se você não olhar, por entre as entrelinhas, você não vai perceber, a sutileza, que há por trás dessas coisas, eles então precisavam o quê? Consertar o caminho, eles precisavam, se voltar para Deus, eles precisavam retornar, eles estavam vivendo, uma vida imperfeita, diante de Deus, uma vida, onde Deus, não aprovava, eles estavam no templo, eles estavam adorando no templo, mas as suas vidas, eram imperfeitas, havia solenidade, mas havia iniquidade, havia holocausto, mas não havia obediência, primeiro erro então deles, eles estavam consertando o caminho, não precisava apenas, estar no templo, fazendo toda a solenidade, precisavam se afastar, da iniquidade, não adiantava, holocausto, porque Deus não se importava muito com o holocausto, o que Deus queria, era obediência, segundo erro, eles não praticavam a justiça, eles eram indiferentes, com os que precisavam, e quantas vezes nós somos assim, né irmãos, se a gente olhar, quantas vezes a gente passa por alguém, e nós nos tornamos, igual os levitas, o levita e o sacerdote, quando o samaritano ajuda, quantas vezes nós podemos ajudar, mas nós passamos de largo, nós passamos de largo, porque afinal de contas, há alguém ali mal cheiroso, alguém ali, que pode, avançar sobre nós, quantas vezes nós esquecemos, de sermos assim, mais perto de Deus, bem-aventurado, os que tem fome e sede, de justiça, não é fome e sede, de fazer justiça, é fome e sede, fome e sede, é uma necessidade básica, todo mundo tem fome e sede, sabe, fome e sede, de ser o mais perfeito possível, fome e sede, de ser parecido com o Senhor, um livro muito antigo, nos seus passos, que faria Jesus, esse livro é espetacular, porque quando você passa, por algumas situações, você pode perguntar, se Jesus passasse por essa situação, o que ele faria? Como ele agiria? De que forma ele se comportaria? De que maneira ele agiria, numa situação como essa? Judá se tornou, indiferente de terceiro, Judá, começou a, a se voltar, para a idolatria, eles não fugiam, da idolatria, servia a Deus, mas também servia, a Baal, você não pode servir a dois senhores, por que o Senhor está falando isso? Porque tem gente, dentro da igreja, que serve a Deus, e serve a outros deuses, do lado de fora, e eu não estou falando isso, jogando palavras ao ar, não, eu estou falando, que eu conheci pessoas assim, que serviam a Deus, na igreja, e nos outros dias, já que Deus não me responde, eu vou buscar, aonde me responde, irmãos, se Deus não te respondeu, acalma o teu coração, aquieta o teu coração, porque ele sabe, porque não te respondeu, você não pode adorar outros deuses, Baal, era adorado por Judá, Judá estava no templo, adorando a Deus, mas Judá também, estava adorando Baal, eles não fugiram da idolatria, quarta lição, como Deus viu o templo, porque nós precisamos analisar, como Deus vê, como Deus vê a minha vida, como Deus vê a sua vida, não é como as pessoas nos veem, porque o que as pessoas nos veem, irmão, é do lado de fora, se a gente está bem arrumado ou não, as pessoas nos conhecem, exteriormente, profundamente, só quem nos conhece, é o Senhor, quem conhece você lá no profundo, igual disse o salmista, Senhor sonda-me, e vê, quem está falando é o salmista, não é qualquer pessoa, salmista, aquele homem de comunhão com Deus, ele diz Senhor sonda, e vê se há em mim, há algum caminho mau, e ele diz, guia-me, olha só, guia-me, pelos teus caminhos, e é isso que nós precisamos fazer, irmão, se há algum caminho mau, se nós estamos fazendo alguma coisa, que não agrada a Deus, nós temos que chegar para ele, dizer Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero viver nesse caminho mau, eu quero que o Senhor olhe para mim, e se agrade de mim, eu quero que o Senhor, no meio da adoração, se agrade, eu quero que o Senhor, nas obras que faço, o Senhor se agrade, eu quero que o Senhor, se agrade em tudo o que eu fizer, então sonda, e se há algum caminho errado em mim, me fala, para que eu possa acertar, e fazer a tua vontade, esse povo, fez que a casa de Deus, sofresse uma mudança, a casa de Deus começou a mudar, eles alteraram, eles alteraram, a identidade da casa de Deus, e nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, porque, o Evangelho, que nós estamos vivendo hoje, tem alterado, e olha, alterado, a casa de Deus, eles estão alterando, toda a adoração, na obra de alvenaria, e aí, Deus usa, a mesma palavra, que Jesus usou, quando ele entra na, na casa de oração, e ele derruba, a banca dos cambistas, e diz assim, aqui não é um covil, de salteadores, é a mesma palavra, que é usada, nesse texto, tanto em Jeremias, quanto em Mateus, você sabe, o que é um covil de salteadores? era uma caverna, na qual, as pessoas cometiam, seus crimes, e se refugiavam, se escondiam, das autoridades, eles faziam, matavam, e aí, o que eles faziam, para que pudessem estar, livre das autoridades, o que eles faziam, eles se escondiam, na caverna, e se esconder, na caverna, após um crime, era chamado, era conhecido, por eles, como o covil de salteadores, e sabe, o que está acontecendo, no meio de Judá, justamente isso, eles não olham, a casa de Deus, como um lugar, de mudança, eles olham, a casa de Deus, como se estivessem, dizendo, a gente pode viver, de qualquer jeito, e que estamos salvos, sinto em dizer, que não está não, sem santificação, ninguém, inclusive eu, ninguém, verá o Senhor, você sabe, quem é ninguém, ninguém, Deus não vai, Deus não vai, quebrar gado, de ninguém não, mas Senhor, eu curei, eu libertei, Deus vai falar assim, eu não te conheço, como é que Deus, não conhece um homem, que curou e libertou, no nome dele irmãos, eu não te conheço, olha como é que a palavra de Deus, ela é dura, mas a palavra por outro lado, é maravilhosa, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito, te colocarei, entra no gozo, do teu Senhor, como Deus nos vê, como Deus vê você, como Deus me vê, como você, você me vê aqui, como pregador, mas como Deus me vê, como Deus, o que Deus, acha de mim, o que Deus, acha de você, como servo dele, o que Deus, acha de você, como alguém, que caminha, é isso que é importante, Judá então, perdeu, três coisas, quando eles, estão no tempo, pensando, que podem viver, de qualquer jeito, porque a gente, é de uma época, que as pessoas, falam assim, ah pastor, a gente precisa, só dar o coração, para Jesus, rapaz, se a gente, observar, dar o coração, se você, der o coração, você deu tudo, mas a intenção, de dizer, ah se a gente, der o coração, a gente só precisa, dar o coração, como se, a gente, dá o coração, para Deus, e faz o que quiser, não é assim, por outro lado, quando eu dou, o meu coração, para Deus, eu dou, a minha vida, para Ele, eu dou, os meus sonhos, para Ele, eu dou, os meus alvos, para Ele, eu dou, o meu ser, para Ele, para que Ele, me molde, para que Ele, possa trabalhar, na minha vida, primeira coisa, é que Judá, perdeu o temor, irmãos, nós não podemos, perder o temor, porque o temor, a Deus, é o princípio, de provérbios, da sabedoria, eles perderam o temor, eles viviam de qualquer jeito, do lado de fora, entrava do lado de dentro, furtavam, matavam, roubavam, e entravam, dizendo, estamos salvos, sabe o que é isso? Perder o temor, irmãos, quando a gente perde o temor, a nossa cabeça, fica cauterizada, a nossa mente, fica cauterizada, mas quando a gente, tem temor a Deus, a gente diz, pai, pequei, você vê a diferença, de Davi para Saúl, irmãos, qual foi o pecado, mais violento? Hã? Pessoal da EBD aí, qual foi o pecado, mais violento? Davi ou Saúl? O que você acha? Qual foi? Saúl, que desobedeceu, uma ordem de Deus, quando Deus mandou ele, matar tudo, todas as pessoas, os animais, e ele preservou, ou foi Davi, que além de matar, o seu general, ele ainda ficou com a mulher dele, quem cometeu um pecado maior? Agora, olha a diferença, a diferença está justamente, no coração quebrantado, Saúl permaneceu, da mesma forma, Davi não, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, o espírito inabalável, você pode até pecar, você pode falhar, você pode errar, mas o que Deus espera, é que você se quebrante, que você se quebre, e diga, Senhor pequei, mas tu és o Deus, da minha vida, eu não vou viver assim, porque o Senhor, é o Deus, que me sara, você vai encontrar, um Davi irmãos, toda hora, aos pés do Senhor, você vai encontrar, um Saúl, todo, achando, que não tem problema nenhum, que ele deveria viver assim, ele morreu assim, mas Davi não, Davi é um homem, que se entrega a Deus, Davi é um homem, que quando peca, diz Senhor, pequei contra ti, Senhor pequei contra o Senhor, tenha misericórdia de mim, você não está isento de pecar, isso pode acontecer, mas você precisa se dobrar, diante do Senhor, não perca, que você não venha perder o temor, há muita gente, que faz da igreja, o que a igreja não é, não há mais temor, não há mais temor irmãos, na igreja, não há mais temor, entre as pessoas, que pregam a palavra de Deus, na internet, as pessoas brincam, caçoam, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba irmãos, as pessoas estão brincando com Deus, pensando que Deus está de braço cruzado, sem fazer nada, Deus tem o seu tempo de agir, você não pode perder o temor a Deus, você tem que temer o Deus, que é todo poderoso, segunda, eles perderam o discernimento, entre o que era certo, e o que era errado, porque eles foram ensinados, que podiam fazer tudo errado, do lado de fora, e ao entrar dentro do templo, eles estavam salvos, e aí Deus chega e diz assim, não é dessa forma, vocês não estão salvos não, Deus começa a diverti-lo, nós precisamos ter discernimento, do que é certo, e do que é errado, e como eu consigo isso pastor? vivendo uma vida de comunhão com Deus, vivendo uma vida de intimidade com Deus, você vai saber, isso eu posso, isso eu não posso, você quando aceita Jesus na nova vida, você não recebe uma lista de não pode, a partir de hoje você não pode isso, não pode isso, você não recebe, mas à medida, em que a palavra de Deus, for entrando dentro do seu coração, à medida que o Espírito Santo, for moldando você, à medida que o Espírito Santo, for trabalhando na sua vida, e ainda você vai dizer a você, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, você lembra de José, Gênesis 39,9, a mulher de Potifar, faz uma sugestão para ele, se você observar os versos anteriores, os criados ainda não estavam ali, os criados apareceram, quando ela gritou, e aí no verso 9, José cita, José mostra, o temor de Deus, ele diz assim, Potifar não me vedou coisa alguma, a não ser você, primeiro ele estava temendo Potifar, mas mais ainda, ele diz assim, cometeria eu, tamanho pecado contra Deus, ele estava dizendo, eu sei que Deus está aqui, e temer a Deus, é ter medo de fazer alguma coisa, que desagrada ao Deus, que eu sirvo, quando você teme a Deus, você diz, eu não posso fazer isso, porque eu não posso desagradar, o meu Deus, eu não posso fazer isso, porque o meu Deus, não vai se alegrar, com esse meu ato, terceiro, eles perderam, o sentido do templo, o sentido do templo, foi perdido por eles, por quê? porque eles foram ensinados, que poderiam estar no templo, e poderiam viver de qualquer jeito, então eles perderam o sentido, da valorização do tempo, o templo não foi feito para isso, o templo foi feito, para nos moldar, o templo foi feito, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, o templo foi feito, para você sair daqui, após qualquer mensagem, que você ouvir, e dizer, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho necessidade, eu tenho urgência, de mudar a minha vida, por quê? porque eu quero que Deus, me veja, e se alegre, nos meus atos, isso que nós, quando entrar nesse lugar, você tem que entrar, com a expectativa, de que a glória de Deus, vai se manifestar nesse lugar, você tem que entrar nesse lugar, quebrantado, com o coração voltado, dizendo, Senhor, fala comigo, e se eu tenho errado, se eu tenho pecado, Tu és o único Deus, que pode me perdoar, o único Deus, que pode me transformar, o único Deus, que pode mudar, alterar a minha vida, e os meus hábitos, você entrar nesse lugar, você pode ser, o maior pecador, mas se você entrar nesse lugar, dobrar os seus joelhos, levantar as suas mãos, e tiver um coração, quebrantado ao Senhor, Ele te ouvirá, Ele ouvirá a tua voz, e abençoará a sua vida, pastor, mas eu pequei, pastor, eu roubei, pastor, eu fiz algo ilícito, pastor, eu adulterei, mas se você dobrar o seu joelho, se você for sincero, dentro do seu coração, e de ser, pai, Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, Ele vai lhe conceder, porque Ele veio para salvar você, Ele veio para resgatar você, e só Ele resgata, só Ele perdoa, só Ele salva, só Ele opera, pastor, qual a finalidade do tempo então? Além disso, a finalidade do tempo, vai fazer que você, abra sua Bíblia, e vá comigo a Crônicas, vamos lá, Salomão está construindo o tempo, Segunda Crônicas, no capítulo 6, Segunda Crônicas, capítulo 6, Achamos aí? Segunda Crônicas 6, achou? Anote aí, primeira, finalidade do tempo, como eu já disse, quando você vem a esse lugar, a finalidade de Deus, é abençoar a sua vida, é abençoar a sua vida, esse é o desejo de Deus, o desejo de Deus, é tirar essas arestas, você já viu, que se tivesse uma aresta aqui, ia machucar a minha mão, mas não tem, esse é o desejo de Deus, de nos moldar, de não nos fazer o que nós queremos ser, mas nos fazer aquilo que Ele deseja que sejamos, a primeira finalidade do tempo é essa, agora, quando Salomão faz o tempo, tem uma finalidade em oração, Salomão pede a Deus, olha o que diz o verso de número 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve-te dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder, sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para que lhe retribui segundo a sua justiça, então, primeira finalidade do templo, reconciliação, quando a gente entra aqui, por isso que a Bíblia diz, é interessante quando você faz um paralelo, da Bíblia maravilhosa, velho, novo testamento, a Bíblia diz assim, se você não ama o seu irmão que vê, você não pode amar a Deus, que não vai, e é justamente isso aqui, a sequência, a sequência da finalidade do templo, que Salomão começa a orar pedindo a Deus, é essa, primeiro precisa haver um re, uma reconciliação, o templo, é um lugar de reconciliação, como assim pastor, você ouve a palavra de Deus, você sabe, o que você precisa fazer, com respeito a qualquer pessoa, e você resolve então, obedecer a palavra de Deus, e você se reconcilia, com aquela pessoa que você precisa, dois, segunda finalidade, agora sim, o perdão de Deus, engraçado que poderia ser ao inverso, mas olha o que diz o verso 24, verso 24 diz assim, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o seu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve-te dos céus, e perdoa o pecado do seu povo de Israel, e faz-o voltar a terra, que lhe deste aos seus pais, então qual é a segunda finalidade, a finalidade, primeira finalidade, é que haja em nós o que? Reconciliação, pode acontecer, de acontecer, surgir algum problema, pode, mas o que Deus espera de nós, esse templo, é o lugar onde a palavra de Deus, nos ensina, nos reconciliarmos com os nossos irmãos, aqui ó, ceia, fala de reconciliação, segundo, perdão de Deus ao povo, a misericórdia, terceiro, terceira finalidade do tempo, prosperidade, sério pastor, é, quando você entra nesse lugar, Deus certamente, vai abrir uma porta para você, no tempo dele, na hora dele, olha o que diz o verso 26, quando os céus se encerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva, na tua terra, que deste de herança, ao teu povo, terceira, quarta, quarta, quarto sentido, de estarmos no culto, salvação ao, pecador, ao estrangeiro, salvação àqueles que desejarem, todas as pessoas, podem entrar nesse lugar, e se alguém levanta a mão, e recebe Jesus como salvador, esse, essa, é a finalidade, também desse lugar, olha o que diz, vai comigo, no verso de número 32, também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier a terra, remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua poderosa, e do teu braço, estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo, que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra, conheçam o teu nome, para que temam, com o teu povo de Israel, e para saberem, que esta casa, que eu edifiquei, é chamada pelo, teu nome, quinto, proteção, quando nós saímos desse lugar, eu costumo dizer, que nós saímos desse lugar, mas não da presença de Deus, quando você sai daqui, você não sai da presença de Deus, ela vai com você, eu espero que a sua casa, seja uma residência de Deus, se a sua casa, for uma residência de Deus, irmãos, vai ser maravilhoso, porque você vem aqui, na residência de Deus, e a sua casa também, é uma residência de Deus, olha que diz, verso 34, quando o teu povo sair a guerra, contra os seus inimigos, pelo caminho, porque os enviares, e orar a ti, voltado para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa, que eu edifiquei no teu nome, ouve-te dos céus, a sua oração, e a sua súplica, e fale justiça, então esse lugar, é um lugar de segurança, o que Deus espera de nós, Deus espera que nós mudemos, a nossa vida, às vezes eu fico imaginando assim, a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, e que toda a língua confessará, que Jesus é o Senhor, eu não sei se você já pensou, ou se eu penso assim, de uma forma radical, mas às vezes eu penso assim, quando eu chegar de frente para Deus, porque de frente para o homem, a gente já fica com medo, tem gente aqui, quando vê o bispo, fica tremendo, é um homem igual a qualquer outro, quando vê um juiz, na frente do juiz, começa a tremer, você já imaginou, quando a gente chegar, a gente de Deus, e não vai ter, ah Senhor, foi mal, Senhor não sabia, não vai ter argumento, para tentar, fazer Deus entender, porque nós sabemos, o que precisamos fazer, Judá se desviou, do propósito do templo, e Deus queria, que eles voltassem, e como voltar, ao propósito do templo, se arrependendo, é isso que nós precisamos fazer, se arrepender, emendar, fazer que esteja junto, a nossa vida com Deus, volte para Deus, e volte para o templo, é isso que Deus exige de nós, que a nossa vida, individualmente, seja uma vida, agradável ao Senhor, que nós não sejamos, como o povo de Judá, que nós não sejamos, como esse povo, que pela misericórdia de Deus, ouviu o que Deus queria, mas se você observar, o restante, da lição, eles não deram ouvido, ao que Deus falou, que nós possamos sair, dessa casa, nessa noite, que é a casa de Deus, olhar para dentro de nós, e dizer, Senhor, eu sei que precisa, de muita modificação, aqui dentro, você já melhorou muito, não melhorou? quando eu olho para mim, eu falo assim, meu Deus, só Deus para me melhorar tanto, mas ainda preciso mais, porque aquele que começou, a boa obra, ele há de terminar, quando você vier para esse lugar, quando você vier adorar a Deus, que a sua adoração, seja espontânea, que a sua adoração, seja profunda, e que a sua adoração, seja até em meio, às dores, em meio ao sofrimento, mas você vai dizer, Senhor, eu não arredo o pé desse lugar, porque esse lugar, é a tua casa, é o lugar, onde o Senhor fala comigo, porque irmãos, tem coisa, que Deus fala só com a gente, porque só a gente, Deus sabe, determinadas coisas, aí alguém fala, alguém prega, e você diz, Deus está falando comigo, porque fulano, não sabe da minha vida, fulano, não sabe do meu dia a dia, e aí você diz, que Deus maravilhoso, além de perdoar, os meus pecados, além de me ensinar, como eu devo entrar, na sua casa, no templo, ele é um Deus, que ainda fala comigo, amém, Deus é maravilhoso, vamos participar da ceia, esse também, nossos diáconos, auxiliares, por favor, esse também, é um momento, onde a gente, se examina, eu não posso examinar você, e dizer, se você pode, ou se você não pode, mas eu posso te dizer, uma coisa, se quebrante, diante do Senhor, se emende, diante do Senhor, para que ele possa, então, estender as suas mãos, e abençoar a sua vida, amém, examine-se, dentro de você, ah pastor, há muitas imperfeições, irmão, há muitas imperfeições, em todos nós, o problema, é que a gente sabe, das imperfeições, e não fazemos nada, para mudar, o que eu tenho que fazer, para mudar então, me entregar ao Senhor, me arrepender dos meus pecados, dizer assim, eu estou aqui, eu quero ser melhor, amém, vamos passar, os elementos, quantos elementos, vão passando, você vai se examinando, o pessoal do louvor, vai cantando, vai adorando, vamos iniciar, 沒有 знает, mas é melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Música